Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Bom, hoje foi o lançamento do Call of Duty Warzone E antes de começar, fui fazendo umas pesquisas e verifiquei que a galera não tava curtindo isso A popularidade de Call of Duty tá ficando, ó, pra baixo, meu amigo, pra baixo Não tá servindo Mas, vamos testá-lo, e vamos ver se tá uma porcaria mesmo Lembrando, nunca joguei, nem no PC, e agora será a primeira vez começando com o Mobile Então vamos lá, né? Eu vou começar aqui configurando ele, no nosso programinha aqui Isso já serve até como tutorial pra quem quiser Vamos explorar, Call of Duty Warzone, vamos abrir Vamos dar uma olhada Então, gente, estão vendo que é a primeira vez? Vamos aceitar tudo Vamos aceitar tudo Enquanto ele vai baixando o jogo, vou tirar uma soneca aqui Vamos conversar aqui um pouquinho Não, não, vou tirar uma soneca Bom, a gente tá quase finalizando o download de todo o material de dados desse aplicativo, né? 5 GB Que maravilha, 5 GB Eles estão deixando a gente sonhável Porque o outro consome logo 30 GB no seu smartphone É brincadeira não, minha gente Esses caras não brincam de serviço na hora de consumir dados Será que esse jogo vai ser bom? Rapaz, não sei não Olha essa mulher Epa, vamos ver aí Olha Referência a Resident Evil, essa queda de helicóptero Sei lá, só falei Eu não sou aquele cara não Essa figura aqui em cima Opa, pera aí, pai As mulheres aí nesse game não é brincadeira não, hein? Vamos ver aí Olha Que violência A gente vai poder dar porrada nos caras também? Não tô acreditando Tem porcentagem até pra preparar os arquivos, velho Poxa Vamos lá Que divertido, hein? Vocês podem ver que a imagem promete muita coisa Muita gente criticando esse jogo Eu sigo um canal no YouTube que tem um sotaque carioca Sotaque carioca xingando, vocês já sabem como é, né? Nada contra não, eu acho divertido Eu acho uma verdadeira resenha carioca revoltada Quem se lembra desse meme aqui? Pronto Vocês já sabem disso Então, vamos ver, né? O melhor é a gente ter experiência Se bem que é muito ruim Quando a gente tá jogando De repente A gente percebe que a gente perdeu tempo É que nem assistir um filme Quem nunca, hein? Você fica ali uma hora e meia Duas horas Ou três horas Sentado assistindo aquele filme Que você acha que vai ser bom demais E de repente você percebe que perdeu tempo E o tempo vai além do dinheiro Não é verdade? Quem concorda comigo? O tempo vai além do dinheiro Que outras coisas você poderia fazer Perdendo seu tempo ali com aquele filme Aquele jogo porcaria Aquela conversa fiada E por aí vai Aí meu personagem favorito aí Dessa série aí Que maravilha Luigi do Super Mario Beleza, vamos lá Uh Show de bola, hein? Vamos ver como vai ser 93% Está começando Vamos lá Deixa eu aumentar o brilho aqui da tela, hein? Gosto com brilho no máximo Para deixar o olho zoado Para deixar o olho zoado Tô brincando, gente Só para melhorar a minha visão aqui Vamos ver aqui 100% Está preparando para entregar, né? Engraçadinhos Carregando, vamos lá ver Inicializando Promete Cenas de ação Olha só esse trailer De entrada Vamos lá Progressão cruzada Chegou Proteja a sua conta Unifique seu conteúdo E conecte-se com seu progresso Opa Conecte-se com a conta Call of Duty Para subir o nível Em qualquer lugar E desbloqueie Recompensas épocas Com amigos Em todas as plataformas Que maravilha, gente Não quer dizer Que eu vou ganhar muitos itens Por conta do outro game Que eu amada muito Acabou Vamos ver Eles vão fechar aqui, né? Jogo Pelo visto Será que vai ter A minha querida AK-47 Vamos ver aqui Meu negócio É AK, meu amigo Não quero conversa Com ninguém Uh, rapaz Que equipe é essa aqui É animada por IA Interessante Vamos ver o que que diz aqui Recepa, benefícios De progressão cruzada E nós usamos sua conta Com a gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos fazer o vídeo Passa no vídeo Não, não, não Criar conta não Vamos voltar para o jogo Hoje já tem meu login E aí, gente Vamos lá Opa, aqui com essas contas Vamos lá Vixe, já está travando Rapaz, o cara do YouTube disse Que se colocasse no Android ia travar muito Já está travando Veja a tela aí Code não está respondendo Maravilha É, gente Vou curar essa parte aqui Para o login Certo Fiz a cagada de colocar O meu cadastro Com o meu E-mail pessoal E é o meu melhor Diário do que eu fiz Enfim Eu nem sei se eu vou conseguir jogar Se é tanta travação aqui Vamos ver o que que vai acontecer Né Eu não estou conseguindo fazer login Eu não estou conseguindo fazer login Está travando toda hora o game E agora, hein O que que vamos fazer Eu não sei nada do que está acontecendo lá fora Será que alguém no YouTube Está relatando O Tik Tok Essas coisas aí É Está travando Não tem condição É Não sei Vamos continuar tentando aqui Vendo o que vai acontecer Enquanto isso Eu vou colocar o meu login E por um caso Acontecer não foi Estou pegando aqui 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 . 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 Será que ele está detectando o meu mobilador? Opa, até que enfim, começou! Você já possui experiência com o Call of Duty Warzone? Não! Então vamos marcar a opção menos experiente. Você joga jogos de tiro para dispositivos imóveis? Joga! Vamos embora, né? Rapaz, ainda está finalizando a instalação. Eu não estou acreditando, gente. Ainda está finalizando a instalação. Está 61%! Hum! Que sono! Hum! 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 Hum!